Oi gente, tudo bem? Bom, vocês já devem ter visto que eu tô grávida de novo, depois de tentar por alguns meses, finalmente a gente conseguiu. E eu tô super feliz com isso. E agora eu vou tentar fazer toda semana vídeos contando da gestação. Se eu não conseguir gravar vídeos, terão textos no blog falando como que eu tô passando e como tá sendo o desenvolvimento, tá bom? Bom, essa primeira semana, eu teoricamente tô completando sete semanas hoje. Só que isso não é muito certo, porque eu tive ovulação tardia. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas a ovulação tardia é quando a mulher ovula depois do esperado. Então, pelas contas, eu devo ter ovulado uma semana, uma semana e meia depois de quando eu pensei que ovularia, que é depois dos 14 dias, né, contando da menstruação. Pela DUM, que é a data da última menstruação, eu estaria de nove semanas. Mas pelo ultrassom, deu sete. Então, o médico pediu pra... A gente acompanhando pelas ultrassons, pra ver certinho de quanto que eu vou estar um pouco mais pra frente. Porque o primeiro ultrassom que eu fiz, não dava pra ver o embrião ainda. E foi aí que eu pensei na ovulação tardia. Porque o exame de sangue também demorou dez dias de atraso menstrual pra acusar a gravidez. E aí eu fiz um segundo ultrassom, que aí sim mostrou o embrião, o coraçãozinho batendo. E aí eu pude ver que realmente foi a ovulação tardia. Por isso até que no texto que eu escrevi lá no blog contando sobre a gestação, eu falei pras mulheres tentarem esperar pelo menos cinco dias de atraso pra fazer o primeiro teste. Porque a gente fica super ansiosa, super nervosa. E às vezes vai dar negativo mesmo se tiver grávida, que foi o meu caso. Bom, pra começar, contando assim, um pouco pensando na gestação do Vitor. E nessa, apesar de eu não ter nenhum sintoma nessa e também não ter na do Vitor, essa já tá sendo completamente diferente da outra. Porque na outra eu não tive ovulação tardia, Então eu não passei pelo nervosismo de fazer exames e dar negativo. Até o exame de sangue deu negativo e só depois que foi dar positivo. E eu tô tendo muito desejo. Na gestação do Vitor eu quase não tive. Acho que foi um ou dois. Nessa, qualquer coisa que eu penso em comer, eu fico assim com uma vontade louca de comer aquilo. E eu tô até achando engraçado, porque eu nunca tinha vivido essa experiência de sentir tanta vontade de comer as coisas e assim, nem sempre são coisas engordativas. Que nem no domingo eu senti muita vontade de comer abacate. Aí ainda bem que tem um sacolão aqui perto de casa que abre aos domingos. Aí a gente foi lá, eu comprei o abacate e fiz. E aí eu, meu marido e o Vitor comemos e foi uma delícia. Bom, outra coisa que tá sendo bem diferente da outra gestação é a minha barriga. Na gestação do Vitor, lá pelo quinto mês, se não me engano, que eu tinha uma barriga e que as pessoas olhavam na rua e sabiam que eu tava grávida. Antes disso, era uma barriguinha tão pequena que nem parecia que eu tava grávida. Se eu colocava uma blusa um pouquinho mais larga, já não dava pra ver. E nessa, ao contrário, com seis semanas, sete semanas, eu já tô com uma barriguinha assim, bem saliente. Eu vou colocar uma foto pra vocês verem. Claro que não é um barrigão, né, porque eu tô de tão pouco, mas assim, é completamente diferente da barriga da gestação do Vitor, que a minha barriga tava reta, não tinha nada de barriga. E dessa vez ela já tá começando a aparecer. Eu tô adorando isso porque eu acho lindo o barrigão e eu quero aproveitar bastante tempo com a barriga aparecendo. Bom, gente, acho que é isso. Não tenho muita coisa pra falar dessas primeiras semanas. Aliás, eu tomei um susto a semana passada com relação à cólica e sangramento, mas eu vou deixar pra contar isso num outro vídeo pra vocês, pra não ficar muito o assunto separado. O que eu queria falar hoje mesmo era sobre a ovulação tardia, que eu acredito que algumas mulheres passem por isso sem saber. E também pra quem tá tentando engravidar, se já tentou, assim, em três, quatro meses e não conseguiu, é legal comprar o teste de ovulação, que vende em farmácias, em diversos lugares, e fazer porque às vezes o seu problema é esse. E aí a gente acaba tentando nos dias errados e por isso que não engravida. Eu fui por pura sorte mesmo, porque eu não sabia que tinha ovulação tardia e sem querer, engravidei. Sem querer, querendo, né? Bom, é isso, gente. Acompanhem sempre as coisas do blog, tanto da gestação como da vida do Vitor. O blog, pra quem ainda não conhece, é o vidadigestantemãe.com.br. Um beijo, gente. Tchau, até o próximo vídeo.